Processo Seletivo 2021, Centro Universitário Unifaveste. Aqui você encontra a melhor infraestrutura e qualidade de ensino para construir o seu futuro. Acesse unifaveste.edu.br e escolha sua forma de ingresso. Vestibular online, nota do Enem ou histórico escolar. Processo Seletivo 2021, Centro Universitário Unifaveste. Informações WhatsApp, 3225-4114. Unifaveste, agora é a sua vez. Inscreva-se no canal.